Fala galera, você sabe que nosso canal evoluiu muito Ainda por isso que eu vou mandar um vídeo pra vocês da evolução do nosso canal Um vídeo bem curtinho Mostrando sobre mais, sobre a emoção que eu tenho por vocês E esse vídeo também é pro Youtube também E pra ele ver também como é o amor que eu tenho pros meus inscritos Tá bom Youtube? É o amor que eu tenho pra eles Então, bora pro vídeo Youtuber 13 Rodrigo Gamers 13 Obrigado 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 Obrigado